E nos insights e soluções desta sexta-feira, teremos a participação do presidente do NTI, Núcleo de Tecnologia da Informação do Sudoeste, Tiago Santin, e destacaremos o NTI Connection, evento que será realizado em Pato Branco no dia 23 de novembro. Um encontro para empresários, entidades e instituições ligadas à tecnologia e inovação para troca de experiências e conexões. Até sexta, Conectados! Espero vocês!